Portanto devo fazer configurações simples, mas neste aqui como tem a possibilidade de pormes imagens nos botões é mais fácil utilizamos para atalhos, programas, jogos, mesmo dentro do mesmo dentro do computador, ou mesmo do software do OBS. Temos aqui um menuzinho, acaba de explicar mais ou menos mas temos que instalar, ligar para o USB, blá 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 blá, pronto. Estou curioso, bastante curioso, então vamos ver, a caixa, lá está, o preço compensa, um gajo está a gastar cento e tal euros nisto, tem que vir em boas condições, tem que vir bem a malvadoado, tem aquela esponja, esponja já, opa, eu, sinceramente, parece-me um produto de boa qualidade, a deslogava que era um bocadinho maior, mas pronto, está, está fixe, está muito fixe, bom, isto traz aqui, o tal tripézinho mágico, e, gaste, branco, ah, é, a sede, garantia, instruções importantes, segurança, não, é, segurança, não, interessa, não, interessa, não, interessa, bom, peraí, falta um menu, eu basicamente já tenho um programa derivado ao teclado que tenho, já instalei o, o software da Elgato, portanto, não, não há aqui mais nada, depois o resto, também, agora, decora, caixinha arrumada, então, o que que temos aqui, até o tripézinho, né, vou esperar aqui já, para, e, e, como podem ver, se está nesta câmera, portanto, é, é, é o Elgato, o stream deck, com, ah, portanto, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 16 botões, afinal, 15, enganei, ah, ah, e, e vamos a experimentar isto, e, se isto, tinha uma maneira de, um, três, não, 4, e 6, é esta, é esta, não é mais direto, até mais, eu queria ter uma um bocadinho mais inclinada, mas, não está mal, é, então, vamos por aqui, o computador, o, 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 E agora deu a luz e aparece aqui o simbolozinho, quer dizer, apareceu e foi-se logo lá. Ah, aparece logo aqui o simbolozinho, vamos fazer aqui uma coisa que é, deixa-me aqui ver, vou pôr aqui o ecrã para vocês. Oba, tenho aqui o meu ecrãzito, né? Vamos abrir aqui o programa. Ah, bababababá. Epá, eu quase não tenho aqui a mesma. Ah, tem, tem. Ah, e tens coisas boas sempre para comprar coisas para melhorar aquilo. Para mim está perfeito. Ah, pá, é assim, não está perfeito. O perfeito é uma coisa difícil de teres. De teres que ter as coisas que te sintas bem. Epá, isto é um hobby. Um gajo vais gastar dinheiro em outras coisas. Tenta melhorar isto para que o pessoal também goste, para que o pessoal também se sinta confortável em ver. Agora, é o gato, se tem um deck. Ora, portanto, isto, por exemplo, aqui o meu... Agora está apagado, não é? Não sei o que é que se passa. Vamos ver aqui. Ora, o programa é este, ok? Importante. Então, estava bem. Como eu estava a falar, o Corsair, o Gcase, de ver, é a parte lateral do teclado. Portanto, nós... Agora, vamos aqui adicionar. Não respondo, bonito. Ah, já está. O que é isto? Adicionar... Não, mas não era este que eu queria adicionar. Ah, cancelar. Ah, ok. Ah, mas ele não interceptou, foi? Se calhar não. Vamos tirar outra vez. É porque eu... Liguem aqui uma cena... Onde tem vários USBs, estás a ver? Um? Escalhar... Opa, era aí que... Action! Tem que abrir-me aqui isto Mas não me aparecem aqui os device Ah, eu vou ligar isto diretamente ao computador Possivelmente isto Já liguei Afinal, isto não se pode ligar Isto não se pode ligar então Tipo a porta, a um coisa de porta Eu nem sei, isto existe 2.6 Não sei Liguei ali a um que tenho Olha que giro Olha agora deixou de mexer a câmera Não faz mal Eu mostro aqui A minha câmera frontal Eu tenho que perceber como é que vou fazer isto Vou melhorar Bom, vamos ver Aparece aqui já Um bonequinho aqui no meio Que basicamente é o que aparece aqui Estás a ver? Olha que fixo Prontos, isto agora para configurar deve ser assim Ora, hoje isto tem perfis Ah, mas espera aí, isto estava ali Ah, more actions Eu carreguei aqui e isto apareceu Ah, ok, ok, ok Portanto Eu tenho visto lá isto tudo Já não sabes Ora, instal, Twitch Studio Eu acho que já semente tem uma vez O Twitch Studio e isto não postou para nada Portanto, não Ah, Twitch, isto agora Mic Mood Também No logic lock não vale a pena O Philips não tenho O Obeds Tool sim O Stream Element não O Stream não sei o que Estava ali, já fugiu, está aqui Sim Isto tem uma carregada O negócio disto está-se a mexer O Contour Pode ser Isto é o Contour Da NVIDIA Não vale a pena Super Macro Ah, ok Ah, não Que é isto Display Sensor Ah, depois logo vejo O IQ sim O Som da PED Não Ah, espera aí Eu tenho que ver isto Porque Eu acho que isto é aquela cena De um gajo estar a carregar Fazer Yeah Deve ser The Customs Twitch Tools Contents Unpropor Ok 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 Directo o favor Ok Instal Controla Ah, não Isto não tem Minecraft Statistica Ah 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 Isto é uma carregada De quadros Eu adoro Depois vou ter que ver isto aqui Tudo ao pormenor Mas Ah 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 Acho que Acho que está o suficiente Bom Então o que é que vamos pôr? Criar uma pasta aqui Vou pôr jogos Isto está brutal Isto está brutal Meu Deus Ai Conter Ok E agora aqui Vou Peraí Como é que eu faço Ah O Call of Duty O Among Us O Valorant O GTA Pronto O que é que eu faço NPS Pronto Tá Outro Podrás Por aqui São Best Trim Dec Create For Ok 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 Olha está aqui Olha está aqui Controlo Olha o Twitch Chat make clean Follows chat Play Ah que engraçado Onde é que está aqui para Contro Ok Isto é que eu precisava Criar um clip 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 Depois Ah Ah Sei aqui quantos viewers Dois Ok Eu queria Eu não queria Era Aparecesse um Número em grande E só está Opa O que é isto Ai dá para criar Que engraçado Ai então Só que isto Não espera Dá para criar Aqui Olha Depois Dei-me gravar isto Andas a fazer o que maluco Grande rocha Ah pá Estou a fazer o unboxing Aqui da Espera aí O comprei Estás a ver O stream deck Da Elgato E estou a configurá-lo Para ser mais rápido Não queres ver Por exemplo Quantos viewers Tenho Quanto Pormudo No micro Fazer um clip Tipo Isto tem Bué de cenas Mas Uau Acho que É o que eu estava a dizer Isto Dá para mil e uma coisas E E Compensa A quantidade de cenas Olha o IQ Eu vou estudar isto Mas olha Está Muito Fixe mesmo Epá Mas isto tem para aqui Coisas Que nunca mais Acaba A minha cara Aparece aqui Mano Oh pá Brutal Ah ok Isto dá para meteres Dá para meteres O teu streamer Favorito aqui Quando ele começa em live Tumba Aparece logo Epá Eita Com Eita Com Tchau.